Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, aí joinha com vocês, bacana? Quanto tempo, né? É, faz um chiquinho de tempo, né? Nós estamos ajeitando uns trembão pra vocês aí, tá bom? E hoje, falando nisso, eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso site, tá bom? Que tem muita gente que tem dificuldade em comprar, então muita gente fala assim, Dani, eu vou comprar, mas às vezes o set acaba sendo mais caro que o produto, né? E isso é verdade, tá? Mas agora a gente tá com um programa bem bacaninha, é, dos Correios, tá bom? E a Lu, a Lu dos Correios, a Lu do Correio, é a nossa amiga que tá ajudando nós, tá cuidando de tudo isso aí pra gente também e eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô dizendo, tá bom? Pera aí, deixa eu virar o 6 aqui. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse aqui é o nosso site, quando você entra, né? www.dantelagarca, vocês já vão entrar aqui, tá bom? Nesse site aqui, ó. E agora a gente tem essa promoção aqui, ó. Olha aí, que bonitona, né? Olha, tá ajeitadona aí. Ó, então vai ter aqui, ó, novidade, né? O frete grátis é a partir de R$ 89,90. Então, consulte os regulamentos, né? Porque tem vários estados, né? Vários lugares, então dependendo dos valores, tá? E nós temos aqui também, ó, esse aqui, ó, que é o frete baratinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui no frete baratinho. Vamos entrar aqui no frete baratinho, ó. Vai aparecer aqui vários produtos. Deixa eu mostrar aqui também. Tá bem escuro, né? Deixa eu clarear aqui. Aí, isso. Ó, são vários produtos, viu, gente? São várias coisinhas aqui. Esses produtos, ó, todos que tem esse aqui, que tem o logo mais, são os produtos que a gente tem no centro de distribuição que fica aí em São Paulo. Então, são produtos, assim, pra quem mora no estado de São Paulo, você vai pagar, tipo assim, R$ 1,99 CDX. CDX, você comprou, já vai chegar na sua casa. Se você comprar cedo, talvez até a tarde já tá na sua casa, tá bom? Então, é R$ 1,99 o frete, tá bom? Olha aqui o kit, ó. Todas as agulhas, ó, R$ 79,90, né? É, vamos tentar comprar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ir para o carrinho, ó. Ir para o carrinho. Vamos ver aqui aparecer. Vamos ver se eu... Eita, peguei. Olha, um monte de coisinha. Vou colocar aqui um CEP aqui. Vamos ver se eu consigo... Eu copiei um CEP aqui, que é do estado de São Paulo também. Vamos ver como que vai ser aqui. Porque eu coloco... Fico só colocando as coiseiras aqui, né, ó. Ó, entrega grátis, ó. Fete grátis. Por quê? Aqui no meu pacote, eu tenho várias coisinhas, né, ó. Ó, e aqui é do estado de São Paulo. Deu R$ 232, né? Passou bastante, né? Que eu peguei, tinha os kits aqui. Então, já é frete grátis, ó. Deixa eu tirar aqui... Vou remover aqui a agulha, ó. Só para você confirmar. Vamos tirar a agulha daqui, né? Ó, ó. Uma agulha mágica, número 8, né? E um kit aqui, ó. Que esse kit aqui é o kit... Kit Flor. É... É, não. Patinha. Essa aqui, ó. É uma patinha, espátula, resina, agulha, o 2X Soft, tá bom? E olha só, que legal, ó. Tá vendo? Ó, vamos calcular aqui, ó. O frete só para esses dois aqui, ó. Esses dois produtos. Olha só, frete grátis, gente. Ó, se você tiver em São Paulo, você vai pagar só... É, não vai pagar nada, aliás. Ó, frete grátis. Se tiver em São Paulo, você não vai pagar nada por isso. Aí, você escolhe se quiser pagar também ligeiro, ó. 4,99. Mas ele vai chegar do mesmo jeito aí, tá bom? E o valor da compra, gente, ó. 119,90. Tá bom? Aí, você parcela. E aqui já vai tudo o kit certinho. Para você não precisar ficar procurando o que você vai querer, ou... Ah, onde está a tela, onde está a cola, onde está a agulha. Então, a gente facilitou bastante fazendo já os kits tudo prontinho aqui para vocês, ó. Tá vendo só? Então, aí tem os regulamentos. Deixa eu clicar aqui de novo, ó. Como eu disse, né? Ó, quando a gente vê aqui, ó. Já tem aqui, ó. As novidades, né? Clica aqui para ver as novidades. Mas, quando a gente rola o site aqui, ó. A gente tem muita coisa, tá? Todos esses que tem o desenho do Log+, são as coisas que estão aí no centro de distribuição. Tá bom? É só você clicar aqui. Já está aí perto de você no estado de São Paulo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Os lugares mais longe, gente, ó. É R$8,99 e Sedex. Tipo assim, a pessoa compra lá no Amazonas, alguma coisa assim. Aqui, ó. Temos aqui os... Deixa eu puxar aqui, né? Sobre a nossa loja. Deixa eu ver onde eu acho aqui o... O regulamento, né? A gente já se descobriu. Eu não precisava nem descer tudo aqui, ó. Já está aqui, ó. Ó, frete grátis, tal, tal. Ó, frete grátis, consulte nossas condições especiais clicando aqui. Aí você clica aqui, ó. Já vai para essa telinha aqui, ó. Tá vendo? Onde ela vai explicar tudo pra você. As formas de envio, tá bom? Frete grátis. Como vai saber... Aqui ninguém vai passar perna em ninguém, tá bom, gente? Já está tudo explicadinho, certinho, bonitinho. A nossa intenção é te ajudar. Não vai ter... Olha aqui pro sudeste, gente. Aqui é bem caro, ó. Bem... É bem difícil, né? Mas se eu fazer a compra R$209,90, já não vai pagar o frete. Já vai livre disso, tá bom? Que normalmente é o preço que fica. Compramos os barbantes, os kits, né? Então, olha só. O estado de São Paulo, o sudeste. Aí tem aqui, ó. O Sedex. Tem o PAC. Aqui dos Correios. Que a gente tem o mini envio também, né? E esse aqui é o Log Mais, ó. Tá vendo? É o com o qual a gente está trabalhando agora também. Tá? Que fica bem mais fácil. Esse daqui, ó. Bem mais rapidinho também. Tá certo? Tenho certeza que você vai gostar também. E o PAC Log Mais também, ó. Tá? E o Super Ligeiro, que é o que a gente está trabalhando aqui também, ó. Que é o Sedex e o Log Mais, tá bom? Vai chegar bem rapidinho pra você. E seus produtos também vai sair baratinho. Tá bom? Então, ó. Caso vocês queiram conhecer aqui nosso site, tá? É www.com.br. É danitalagarca.com.br. Tá certo? E caso você tenha alguma dúvida também, tá vendo aqui, ó. Que aqui tem um sinalzinho do WhatsApp. Você pode entrar e falar pelo WhatsApp com as meninas. Ou até mesmo por aqui, ó. Que é o vivo também. Você pode entrar por aqui e conversar com as meninas que elas vão responder e te ajudar também. Bom, gente. Eu tentei explicar ali e mostrar pra vocês certinho. Mas se vocês entraram no nosso site agora, vocês vão ver que tem bastante coisa mudada ali. Os preços também. A gente está tentando fazer o melhor pra você aí também, sabe? É alguma coisinha que fica bom pra todo mundo, tá certo? Porque a tia também tem que se cuidar também, né? Porque senão a tia só dá, 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 né? Aí não aguenta, né? Então, tem que ser uma coisa que é boa pra todo mundo. Tanto pra mim, quanto pra você. Tanto pros Correios também. Uma coisa que não vai ser ruim pra ninguém, tá certo? E agora não vai ter mais desculpa de falar assim Nossa, Daniela, não compre porque o produto fica mais caro. Então, vocês vão ver que vai ficar bem bacaninha e não vai ficar difícil. Isso daí, você divide aí o tanto que você quiser dividir, né? Pra não ficar pesado também, né? E você continuar na sua terapia, fazendo seus trabalhos, seus artesanatos aí também. Tá bom? Gostou? Ah, então escreve no comentário se você gostou. Ou qual é a sua ideia, qual que é a sua dica pra nós melhorar, né? Você pode deixar aqui no comentário que a gente vai ver também, tá? Deixa aí sua opinião pra nós também, que nós gostamos também. Tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim me permitir, hein? Tá certo? Tchau!